Minha boca não é forte Ela sufoca com a água É porque ela está engolindo Por isso que não está com os senhores Ela está desesperada O que é isso, Lissi? Ela está desesperada Normalmente não é assim Ela deve ser tranquila Ela está fazendo graça, não está? Oi, oi, oi Você acha que você está com a conta? A bagunça que ela está fazendo na mesa Está molhendo tudo Está molhendo tudo Está molhendo graça Ixi, agora esse paninho aqui já era Para pôr na boca dela Então Olha só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Obrigada.